Olá alunos e alunas, estamos mais uma vez com o treinamento EAD-DSO, digital, estouragem, osciloscópio, telecélula, base forte. Continuando com a nossa aula adicional, hoje mostraremos o teste dos indutores agora, desta vez com a Bord 8 Plus Intel. Já fizemos o teste com a Bord Qualcomm e agora chegou a hora de praticarmos com uma Bord diferente para verificarmos o estado e a forma das plotagens das formas de onda. Então vamos lá, trabalharmos com a Bord Intel. Trabalharemos com os mesmos indutores ligados ao BB-PMU. Então nós estamos aí com o Bord, viu, do lado top da Bord, e aqui eu posso ver os nossos indutores que trabalham no BB-PMU, que provei corrente de tensão para a Baseband e para a parte de RF. Vamos começar pelo L503 Underline K. Ele provei a tensão VDD e ou um V2 para a BB-CPU. Então aqui eu vejo claramente que ele alimenta vários pads da BB. E desse lado eu tenho o chaveamento, tensão de modulação Vmode, estão vendo aqui? Tensão de modulação 4, LX, a indutância, o chaveamento, a compensação da indutância. Então neste ponto com o nosso DSO, nós veremos a forma de onda da forma de compensação que a gente viu na aula anterior. E desta vez também vamos verificar a forma de onda na saída, já filtrada com o capacitor em paralelo, e mandando a corrente aí para a BB-CPU de RF, a Baseband. Veremos também o indutor L501 Underline K, onde eu tenho aqui a tensão, tensão de referência do receiver, do WTR de 1V0. E essa tensão de referência que vai para o WTR, a gente pode observar aqui do outro lado da placa, aí estão os nossos WTRs que recebem essa tensão. Essa tensão de referência 1V0 também tem o chaveamento, que é do lado superior. Então do lado superior dele aqui eu tenho a tensão de modulação 2, indutância, o chaveamento, a compensação. E aqui veremos a forma de onda também no nosso DSO plotado do chaveamento. E também mediremos a saída, que é filtrada pelo capacitor C502, que alimentará os dois transavers. Lembrando, a boa de Qualcomm, nós temos dois transavers, que aqui estão o X-Resaver 1 e o X-Resaver 0. Veremos também outros indutores, a tensão VDD Core, a tensão do coração da CPU de RF. E essa tensão da CPU de RF é filtrada por um capacitor C514, e ela provê do chaveamento tensão de modulação 1 do indutor aqui. Então a gente vai observar a forma de onda plotada nesse pino e nesse pino. Vamos fazer aí essas formas de onda no nosso DSO. Também temos aqui o L502 underline K, que é a tensão analógica de referência de 1.3 volts, filtrada pelo capacitor C501. É uma tensão de referência para os nossos receivers, fundamental em RF. Daqui vem do modulador 3, e esse modulador 3 vem do nosso PMU de RF, que aqui está. Todas essas vêm do nosso, da nossa BB PMU de RF. Então vamos lá ao teste do nosso DSO, destas formas de onda. Plotaremos a forma de onda do chaveamento, da compensação e da saída desta vez. Medirei primeiro as do chaveamento, depois da saída, para verificarmos a forma de onda e também verificaremos o nível DC. Aplicaremos aí o acoplamento, colocaremos o acoplamento AC, para bloquearmos a componente contínua do sinal e verificarmos o ripple que esse sinal apresenta. Lembrando, vamos aí configurar o nosso DSO. CH1, razão, uma vez. Volt por divisão, 1 volt. Horizontal, 200 nanosegundos. É o padrão que nós fizemos na outra videoaula. 1 volt por divisão no eixo Y, o eixo X, que é o horizontal, 200 nanosegundos. Razão vezes 1 e a sonda do nosso DSO, também na opção vezes 1. Lembrando, a borde deve estar energizada para esse teste. E eu vou conectar o SIM card. É importante aí conectar o SIM card para manter essa tensão por mais tempo. A gente quer fazer o teste aí duradouro. Então conecte sempre o SIM card, ativando aí efetivamente o módulo de RF. A placa conectada no e-power. Então conecte o e-power nos seus conectores de bateria. E vamos botar a placa para tal teste. Então nós vamos começar a fazer o teste. Vamos começar no L501, L503, underline K. Esse primeiro que está aqui. L503, underline K. O lado direito dele aqui é o chaveamento. Então nós podemos observar aqui a tensão de modulação. Vou medir a primeira forma de onda. Na modulação, antes e depois dessa vez. Então no lado direito do L503K. Para começar, veremos aí a compensação do indutor do pulso de onda quadrada. Então vamos lá no L503. Microscópio posicionado. Placa já abutada. Vamos botar a placa. Vamos localizar o indutor. Lado direito. Vamos ajustar o microscópio aqui. Isso. Botando a placa mais uma vez. Lado direito do indutor. Pode ajustar o foco. Isso. Lado direito. Aqui estamos. No lado. Direito do nosso indutor. Lado direito. Estamos aí. Podemos ver o chaveamento do nosso DSO. Clicaremos em Single Sequence. E capturaremos a sequência. Position. Desceremos a forma de onda. E a gente pode ver aí a compensação perfeita do nosso chaveamento indutivo. Aqui eu consigo verificar aí perfeitamente o atraso. Ok? Vamos liberar em Run. Liberamos o sinal. E agora vamos verificar a saída. O lado esquerdo do L503. Conectando a sonda aqui agora. No lado esquerdo. Vamos colocar o feixe no zero. E agora verificaremos o nível de tensão que eu tenho. Do lado esquerdo do meu indutor L503. Mais ou menos 1 volt. É a tensão que eu tenho. E agora vamos lá. No nosso próximo tópico. Acoplamento. Vamos colocar acoplamento AC. Para bloquear a tensão contínua. E agora eu consigo ver aqui o ripple dessa minha conversão. Desse meu chaveamento. E agora eu vou diminuir volts por divisão. Para verificar esse ripple do meu sinal. Que parece um sinal contínuo. Mas nem tanto é. A gente consegue ver aí o ripple do meu sinal. Do meu sinal contínuo aí. Que a gente consegue ver. Isso é o ruído do nosso sinal convertido nesse chaveamento. Dessa modulação do meu CI. Então a gente tem sim um ruído nessa conversão. Quando você muda o acoplamento bloqueando o componente contínuo. Você consegue perceber isso aí. Voltando para acoplamento DC. Nós temos aí o nosso sinal chaveado. Igual chaveamos antes. Acoplamento DC. Ok. E agora vamos para o teste do nosso outro indutor. O nosso próximo indutor. Que é o nosso L501. Esse que está bem aqui em cima. Então aqui eu tenho o L501. Aqui a parte que diz o sinal já filtrado. Vai para os receivers. E aqui no L501 a parte superior. É a parte da modulação. Então aqui eu tenho no L501. Aqui embaixo. L501 eu tenho a modulação Vmode 2. Indutância Vmode 2. Eu vou medir a parte superior do L501. Que é a parte do Vmode primeiro. 200 nanosegundos. 1 volt por divisão. Vamos lá. 1 volt por divisão. Beleza. Vamos lá. Já temos aí. Vou clicar em Single. Single. Já capturei o sinal. E agora vamos trabalhar nessa forma de onda. Positivo. Vou descer. No horizontal eu vou abrir aqui e exibir o sinal. Então aqui eu consigo verificar aí a nossa forma de onda. E a nossa compensação do nosso indutor. E agora eu vou lá na saída desse indutor. Do lado inferior. Então eu vou conectar no pad inferior. Vou soltar a opção Run do meu DSO. Vou colocar o feixe em zero. Coloquei o feixe em zero. Vamos verificar o nível DC desse sinal. Eu tenho um sinal aí. Meio pulsante ainda desse lado. A parte inferior. Vamos verificar o nível de sinal. Em Measure. Measure. Tensão. Vamos verificar aqui no menu. Menu vertical. Vertical. Tensão de pico a pico. Vamos procurar aqui o VRMS. VRMS. Aqui está. Vamos ver. Temos uma tensão aproximadamente de 900 milivolts. 970 milivolts. Não estava muito bem conectado aí. Então a gente consegue ver a tensão de saída. Vamos ativar a mesma coisa. Canal 1 acoplamento AC. Vamos verificar o ruído dessa malha de alimentação. Diminua a tensão aqui agora. Aí eu vou perceber que essa malha também tem ruído nessa conversão. Então por isso que eu tenho que ter aí o capacitor de filtro. Que ele é fundamental para minimizar isso. Próximo teste. Vamos testar aí mais um indutor agora. Esse indutor aqui de cima. Que vai ser o nosso L500. L500. L500 underline K. Desse lado eu tenho a modulação 1. E aqui do outro lado eu tenho a tensão do coração da nossa baseband. Então eu vou medir aqui do lado direito. Do L501. E do lado esquerdo. Das mesmas formas. Vamos lá no L501. Lado direito primeiro. Aqui estou com o L501. Lado direito. Já posso ver aí o meu sinal. Ajustar o foco um pouco. O meu sinal do meu indutor. Pressiono a opção single. Volts por divisão. Já tenho aí a compensação do meu indutor. Perfeito. Vou soltar. Clicar em run. Vamos medir a saída do outro lado do indutor L500. Vamos zerar o feixe aqui. Vamos verificar se eu tenho a tensão de 1 volt. Acoplamento. Vamos colocar o acoplamento DC. Aí. Realmente eu tenho a tensão de aproximadamente 1 volt. 890 milivolts. E perceba que tem uma instabilidade. É a conversão. A filtragem não é 100% perfeita. É isso aí. Vamos lá ao próximo e último indutor. Que nós mediremos também. L502. O L502. É o L502 Vmode LX3. Então eu tenho aqui a modulação LX3. E eu vou medir aqui no L502 o sinal modulado. A parte superior é a tensão de referência do analógico de 1.2. Então o L502 é a parte inferior do indutor que eu vou verificar a forma de onda do sinal de compensação. Vou fazer uma transição aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar essa última forma de onda. Isso. Vamos colocar aqui a maior. Então vamos lá. No L502 a parte inferior. O Vmode 3 LX. Então estou com ele aqui na tela. Vamos lá colocar ele aqui na tela. A placa. Vou colocar a placa da mesma forma do borde view. Para não ter aí problema para vocês. Aí ó. Estamos com o borde view agora igual está no desenho das XW. Para pensar mais fácil. Então aqui eu estou aqui agora no meu indutor. Onde eu vou conectar aí a sonda na parte inferior dele. O L502. Então agora eu vou conectar aí no L502 na parte inferior dele a minha sonda. E aqui está. Já conectamos. Pressiona a opção single. Vai capturar. Capturou aí a forma de onda. Capturou a forma de onda. Perfeito. Positivo para descer um pouco o sinal. E eu tenho aí o meu sinal pulso quadrado e a compensação do indutor. Horizontal eu consigo abrir isso e explorar isso. Olha aí ó. Horizontal eu consigo abrir e compensar isso e verificar aí a forma de onda perfeita. E agora do outro lado do indutor. Clique em Run. Centralize o feixe. 1 volt por divisão. Vamos verificar agora a tensão que tem na saída. Aproximadamente 1 volt. Bem próximo a isso. 1.2, 1.1, 1.05 volts. Nível de ruído. Acoplamento AC. Colocando o capacitor em série. Bloqueando a contínua. E aqui eu tenho só a tensão. Só o ruído que tem nesse ramo da alimentação. Beleza? Então esse aí foi o nosso vídeo adicional de como testar os indutores. Esse foi o iPhone 8 Plus Intel. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.